Olá estudantes, tudo bem? Bem, estamos chegando para mais uma aula de adequação pedagógica de matemática do sexto ano. Vocês já lembraram de fazer a higienização das mãos? Então, muito importante. A professora está chegando agora, já está higienizando as mãos, porque é muito importante, né? Esse cuidado para a nossa saúde. Para quem não se recorda de mim, eu sou a professora Elaine e estarei trabalhando com vocês nessa aula de hoje. Como eu falei, sobre a importância da higienização. Não deixem de lavar as mãos e depois da higienização, passar o álcool em gel. E se sair de casa, não esquecer de utilizar a máscara. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, falaremos sobre a nossa rotina. O quanto é importante nós sabermos aquilo que nós iremos trabalhar no nosso momento de aula. Então, falaremos hoje sobre a separação dos materiais. Faremos uma revisão de adição e subtração. Faremos registro no caderno, teremos atividades e desafios, certo? Então, agora, vocês irão separar os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Precisaremos, então, do caderno ou de uma folha para fazer o registro, folha colorida para uma atividade, lápis, borracha, apontador, lápis de cor para deixar a tarefa bem colorida e alegre, e tampinhas ou qualquer outro objeto que vocês tenham pequeno para fazer contagem. Eu vou dar um tempo para vocês separarem esse material e nós já retornamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E então, estudantes, já separaram os materiais? Então, vamos lá. Agora, com o caderno ou aquela folha para fazer o registro, vocês irão colocar a data de hoje, o mês e o ano e vão escrever matemática. Se quiserem também registrar sexto ano, muito bem. Eu vou dar mais um tempo para vocês realizarem esse registro e nós já retornamos. Tchau. 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 E então fizeram o registro? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje. Para iniciarmos, iremos relembrar quais são os símbolos importantes na nossa matemática. Então, falaremos hoje da adição. Então, o símbolo da adição é o sinal de mais, esse que vocês já conhecem. A adição, 5 mais 2, o registro na parte escrita, o sinal, que é o símbolo do mais, que representa a contagem. Juntar, somar, adicionar. Quando falamos da subtração, é um traço que representa o menos, subtração. A parte escrita, por exemplo, 10 menos 5. A parte menos é o que representa o símbolo. Vezes, o sinal de vezes, né? Ou então, uma bolinha, né? Um pontinho que representa também o símbolo da multiplicação. Então, 3 vezes o 1 ou 3.1, que também representa o símbolo da multiplicação. Vezes, né? Divisão, também o símbolo, ou dois pontinhos, que representa a divisão. 4 divididos por 2, ou 4 divididos por 2, que também é uma outra forma de mostrar o símbolo da divisão. Dividido. Então, está dividindo. Sinal do igual, que representa a igualdade, né? Então, 10 mais 5, perdão, 10 mais 10, que é igual a 20. Sinal de igual, que representa a igualdade. É o que vai dar o resultado. Como nós falamos lá na nossa rotina, Então, hoje nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo de adição e de subtração. Organizando os termos da adição. Na outra aula, que nós já havíamos falado sobre isso, nós vimos que cada parte do número há um nome. Então, na adição, falamos os termos. Parcela, parcela, e o resultado é a soma ou total. Não esquecendo que o símbolo da adição é o mais, sempre na frente da operação, certo? Falaremos também, e relembramos, a subtração. Então, organizando os termos da subtração. A primeira é o minuendo, segunda, subtraindo, e o resultado, resto ou diferença. Símbolo da subtração, o sinal de menos, né? A diferença, sempre também na frente da operação. Agora, chegou a hora do jogo. Então, hoje nós iremos fazer um trabalho diferente. Vamos fazer um jogo para entendermos melhor a adição e a subtração. Então, o que será que nós iremos fazer de jogo? Acerte no alvo. Quais são os materiais que nós iremos precisar? Um tabuleiro em formato de alvo, duas tampinhas, lápis e papel, certo? Lembram que lá no início da aula, a professora colocou para vocês papéis, folhas coloridas? Então, é para essa nossa atividade. Acerte no alvo. Qual é o objetivo desse nosso jogo? Lançar as duas tampinhas no alvo e fazer adições. Adição é a conta de mais, com o símbolo da cruzinha lá, tá? Acerto no alvo. Ganha quem fizer maior pontuação. Maior significa mais. Então, vamos lá. Olhem aqui o nosso tabuleiro. Quem já acertou, quem já fez essa atividade, esse jogo, bacana, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão separar aí na casa de vocês, né? E vão confeccionar este tabuleiro. E a gente já retorna. Lembre-se, separem as cores azul, amarelo, vermelho, mas se não tiver todas essas cores, não tem problema. Pode fazer numa folha branca. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Apenas façam os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Vamos, então, os círculos com a numeração e nós já retornaremos. Seis, cinco e quatro. Vamos jogar? As nossas amigas Ana e Laura jogaram. Veja o resultado que elas obtiveram. Quais foram os resultados que elas tiveram? Vamos ver? Olhem aqui o nosso tabuleiro com a numeração. Seis, cinco e quatro. Jogamos a tampinha. Nossa amiguinha jogou a tampinha. Caiu no número seis. Então, seis. Ela vai jogar novamente. Vamos ver em qual número irá cair? Caiu no número quatro. Então, mais... Lembram-se da adição? Quatro. Então, vamos ver a pontuação total que a nossa amiga fez. Então, sinal do igual e igualdade. Seis mais quatro é igual a dez. Foi feito, então, dez pontos. Quem foi a nossa amiga que acertou dez pontos, então? Foi a Ana. Então, vamos lembrar. A primeira pessoa que jogou foi a Ana. E ela fez dez pontos. Próxima. Novamente, o nosso alvo aqui, né? Então, temos o seis, o cinco e o quatro. Então, agora, a Laura irá fazer... Jogar a tampinha. Vamos ver em qual número irá cair? Caiu no número cinco. Então, a primeira cinco. Agora, sinal de mais. Estamos adicionando. Estamos somando. Vamos jogar a tampinha de novo, Laura? Caiu no número quatro. Então, cinco mais quatro é igual a nove. Então, qual foi o resultado de pontos de Laura? Nove pontos. Então, foi a Laura que teve nove pontos. Mas, agora, é importante. Nós temos que saber quem que venceu esse jogo. Quem que marcou maior número de pontos quando foi somado? Vamos ver quem foi? A Laura marcou nove pontos. Certo? Agora, vamos ver a Ana. A Ana marcou dez pontos. Então, quem venceu esse jogo? A Ana. Porque a Ana marcou dez pontos e a Laura nove. Então, o maior número de pontos foi da Ana. Mas, agora, nós temos que trabalhar a subtração também. Qual é a diferença de pontos entre elas? Como que eu vou saber qual é a diferença? Eu tenho que saber quem fez menos pontos. E o quanto essa pessoa precisa para alcançar a quantidade de pontos de quem ganhou. Então, vamos ver aqui. A Ana fez dez pontos. Certo? Menos a quantidade de pontos da Laura, que foi nove. Sinal de igual, de igualdade, representando, então, o resultado que falta um para a Laura ficar igual a Ana. Então, a diferença de pontos entre Ana e Laura é de um ponto. Certo? Um ponto. Agora, vocês irão pegar o caderno de vocês e vocês vão fazer a nossa primeira atividade do dia. Primeiro registro de exercício. Ana acertou os números seis e quatro. Quantos pontos ela fez? Eu vou dar um tempo para vocês registrarem e fazer a adição, essa operação. E nós já retornaremos para fazer a correção. Certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E então, estudantes, fizeram o registro da adição? Muito bem. 6 mais 4 é igual a 10. Muito bem. Foi a quantidade de pontos que a Ana fez quando jogou. Vamos lá. Vamos resolver esses problemas. Vamos resolver esses problemas também, como nós estamos falando ainda do jogo. Vamos continuar utilizando o nosso tabuleiro. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2. Vamos lá. Vamos lá. 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Então, o resultado do Júlio foi 8. Então, qual deles foi o Júlio, que acertou o maior número de pontos. Então, vamos fazer a operação do Júlio, 2 mais 2 é igual a 4. 4. Então, esta é a operação que representa a quantidade de pontos do Caio. 2 mais 2 é igual a 4. 4 pontos. Agora, vamos ver a operação que representa os pontos que Júlio fez. 5 mais 3. Então, Júlio acertou 5 mais 3, que é igual a 8. Então, o número total de pontos que o Júlio fez foi 8. Certo? Certo? Não esquecendo. Adição representa a soma. É o total. Agora, vamos ver na nossa reta. Quem venceu? Quem fez maior número de pontos? Quem fez mais pontos? O Caio fez 4 pontos. E o Júlio, 8 pontos. Sendo, então, o vencedor desta jogada. Júlio ganhou, então. Agora, vamos ver novamente a diferença de ponto entre eles. Júlio fez 8 pontos. Quando eu quero falar da diferença, descobrir a diferença, eu estou falando da subtração, da operação de menos. Símbolo e o número de pontos do Caio, certo? Então, o Caio fez 4 pontos. 8 menos 4 é igual a 4. Então, falta 4 pontos para o Caio ficar com a mesma quantidade de pontos do Júlio. Então, faltam 4 pontos. Agora, vocês vão fazer o registro no caderno de vocês da operação de subtração. Que representa a conta de menos. Qual foi a diferença de pontos entre Caio e Júlio? Agora, é a conta de subtração. 8 menos 4 igual. Façam em casa. E nós já iremos retornar para fazer a correção. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.